Meu pai, é até tão de família esse problema. Meu pai, perdido, andando no estacionamento de shopping, procurando vaga, procurando carro, andando, subiu, desceu, não achava, que loucura. Aí ele viu uma senhora vindo, era a irmã dele, minha tia Vera, que também tinha perdido o carro dentro do shopping. E aí ele, Vera, tudo bem? Tudo que você tá fazendo? Procurando meu carro também. E o senhor, perdi, perdi. E aí eles ficaram andando pelo shopping, sem achar, sem achar. E aí meu pai ligou pra minha mãe pra dizer, olha, perdeu, acabou, não tem, o carro foi roubado dentro do shopping. Minha mãe falou, é impossível. Aí ele falou, onde é que você tá? E em São Paulo tem dois shoppings, um de frente pro outro, o Marketplace e o Morumbi Shopping. O que que acontecia? Muita gente entra num shopping e vai pro outro. Meu pai parou no Morumbi Shopping, foi pro Marketplace, ficou procurando as vagas do Marketplace, não achava. Gente, é minha cara. E ficou três horas procurando, encontrou minha tia perdida, que achou depois de uma hora a vaga dela, e ele foi pro outro shopping e achou também.